Santa Maria Magdalena Santa Maria Magdalena, a meu ver, é um dos mais belos municípios do estado do Rio de Janeiro. Muito aconchegante, contava em 2020 com 10.400 habitantes. A sua menor temperatura registrada foi de 2,3 graus em 14 de julho de 88 e a maior atingiu 39 graus em 19 de janeiro de 95. Está a 219 quilômetros da capital do estado, o Rio de Janeiro, e faz divisa com os municípios de Campos dos Goitacazes, Conceição de Macabô, São Fidelis, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Embora esta cidade tenha ganhado muita visibilidade por conta de sua famosa filha, a Dersi Gonçalves, outros filhos ilustres também fazem parte da história do município. Dersi Gonçalves, falecido aos 101 anos, no dia 19 de julho de 2008, mandou fazer em vida um mausoléu onde se encontra a sepultada, cujo local é muito visitado. Outro filho famoso é Francisco Fajardo, foi um médico autor da primeira obra completa sobre hipnotismo. Também Freire Júnior foi compositor, revistógrafo e pianista. José Antônio de Moraes, o visconde de Imbé, que foi fazendeiro também na região. José Joaquim da Silva Freire, barão de Santa Maria Madalena. E Paulo Feijó, engenheiro mecânico e político brasileiro. As atrações da região é o Parque Estadual do Desengano, a Igreja de Santa Maria Madalena, o Museu Dersi Gonçalves, o Centro Histórico da Cidade, a Casa da Cultura Francisco Portugal, Represa de Dutelândia, a Represa do Saudoso. O que não falta é atrativos, além das belezas naturais da cidade em si. Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena tá feliz Porque tem o povo que sempre quis Aconchegante tão florida, mas bonita que já pude conhecer A poesia faz morada em cada rua Tão despojada de vaidade quase boa Santa Maria tão repleta de magia, nunca vou te esquecer Santa Maria Madalena tá feliz Porque tem o povo que sempre quis Aconchegante tão florida, mas bonita que já pude conhecer A poesia faz morada em cada rua Tão despojada de vaidade quase boa Santa Maria tão repleta de magia, nunca vou te esquecer Com a cara do passado